E agora no Vermais o assunto é saúde animal. Você já ouviu falar do banco de sangue para pets? Vamos saber como funciona a doação, qual bichinho pode doar e quando é necessária a transfusão. Nós estamos conectados, vou chegar aqui pertinho, com a médica veterinária Caroline de Souza Lopes, especialista em patologia clínica. Boa tarde, seja bem-vinda ao Vermais. Oi, boa tarde. Bom, doutora, Carol, o banco de sangue para pets é algo que é novo? Na verdade não, só que na medicina veterinária, na maioria dos cursos, eles ainda não abordam muito a respeito do banco de sangue, né? Então não tem aulas de hematologia durante a faculdade, tem o básico na verdade, não abrangindo para banco de sangue, utilização de hemocomponente. Então quer dizer, não é algo novo, só recapitulando o que ela falou, né? Mas as universidades ainda exploram pouco. Mas então eu quero saber de ti como é que funciona? Porque para mim foi uma novidade, por isso que eu achei que era algo novo. É, então, aqui a gente ainda tem poucos bancos de sangue aqui na região sul, tem mais na região de Porto Alegre. Além do meu, que hoje está em Laguna e tem uma parte em Tubarão, que antes era em Tubarão e a gente está migrando. Tem só em Florianópolis. Então, aqui na região, são poucos bancos de sangue. E assim como no hemócio humano, tem que ter parâmetros para esses doadores poderem doar. Os cães, eles têm que ter mais de 25 quilos, eles têm que ter entre 1 e 8 anos. Os gatos, eles têm que ter mais de 4 quilos, tem entre 1 e 8 anos. Eles têm que estar clinicamente saudáveis e se enquadrar dentro de todos os parâmetros na avaliação clínica e nos exames laboratoriais. Então, a gente faz uma bateria de exames nesses doadores para ver se está tudo certo para eles doarem. Então, você, eu ia até perguntar agora para ti, qual o pet, né? Você falou de cães, né? Cães e gatos, né? O banco, então, são desses dois animais, é isso? Então, no momento, sim. Já recebi propostas de pessoal de grandes, só que como, querendo ou não, para grandes acaba saindo um pouco caro a gente produzir hemocomponente. Tem bancos de sangue maiores em São Paulo, Rio de Janeiro, que eles produzem, por exemplo, plasma e perimune para equinos, que é muito utilizado em cavalos recém-nascidos, em animais doentes, debilitados. Mas o meu banco de sangue, ele ainda é pequeno comparado aos das grandes metrópoles, né? Ah, mas já está dando o primeiro passo e a gente está trazendo a informação para o pessoal se mobilizar todos aí e fazer, porque precisa. Por exemplo, preciso de uma pergunta agora. Gato só doa para gato e cão só para cão ou tem como misturar? Não, não tem como misturar. Esse é um tema que é muito amplo, é um tema ainda que tem muita discussão a respeito, mas pela teoria e pelos estudos de cão para cão, de gato para gato, até porque os tipos sanguíneos são diferentes, é tudo bem diferente de uma espécie para outra, é hematócrito, todos os parâmetros de células vermelhas são diferentes. Então, a gente sempre faz de cão para cão, de gato para gato, da espécie para a própria espécie. Sim, da espécie para a espécie. Agora, a importância de doar, do meu pet doar sangue, né? Acho que para os tutores em casa começarem a se conscientizar sobre isso. Hoje, as pessoas ainda têm... é todo um trabalho de tartaruga, né? Porque as pessoas têm pena, vai tirar o sangue. Eu até faço vídeos pós-coleta dos meus doadores para eles verem que eles não mudam absolutamente nada o comportamento. O cão, a gente não trabalha com sedação, ele doa acordado, o proprietário acompanha. Agora, o gato que normalmente a gente tem que sedar, até porque... Mas é uma sedação bem leve só para ele ficar sonolento durante a coleta, porque o gato é muito mais estressado, ele acaba sendo mais saudável para ele sedar do que coletar ele acordado. Então, mas eu tenho gatinhos que eu coleto, que o proprietário fica junto. Mas a coleta é super tranquila, super rápida. De cachorro dura cerca de 5 minutos, de gato dura cerca de 2, 3 minutos. Ah, rapidinho. E o volume de cão é o volume, assim como de humanos, ele doa uma bolsa de 450 ml, por isso que tem que ter o peso mínimo. E o gato é uma bolsa específica, é uma bolsa menor, porque ele doa cerca de 50 ml. O volume é calculado de acordo com o peso do animal que ele pode doar para ser seguro para ele. E eles, depois da doação, eles continuam agindo normalmente. Os cães mesmo, eles já descem da mesa, já comem, já pulam, já brincam. Então é super tranquilo a doação. Que demais, gente. Que informações preciosas, né? Agora, Carol, quando é que é necessária a transfusão, no geral, assim? Quando o animal precisa desse sangue? Cirurgias? Enfim, como é que é? Então, em cães a gente vê mais questão de doenças do carrapato. Que a gente vê muito, né? Que a gente ainda tem muitos cães que acabam contraindo o carrapato, pegando algumas doenças deles. Muito questão de tumores, cirurgias com hemorragias, que acaba precisando. E em gatos, o campeão, normalmente, são gatos com uma doença chamada felve. Que é uma doença viral, que transmite de gato para gato. E esse vírus, ele pode acabar causando uma anemia severa. E a gente acaba fazendo a transfusão para estabilizar esse paciente. Então são momentos que a doutora explicou para a gente. Para finalizar, que eu acho muito importante, né? O Emosc, você citou o Emosc. O Emosc público, né? É algo que tem um poder público ali, né? Você começou lá, lá no início da entrevista, você disse que você faz. Então, hoje, para ter banco de sangue, são as clínicas particulares. É isso? Então, na verdade, o banco de sangue, normalmente, ele é separado das clínicas particulares. Ele é tipo um Emosc mesmo. Tá. Que trabalha só com essa parte de coleta, de processamento de bolsas. Que, no caso, o banco de sangue é o único lugar que vai ser encontrado o hemocomponente. Tá. Que eu não vou colocar coleta o sangue e transfunde da mesma forma. A gente coleta, esse sangue vai passar por um processamento, vai ser centrifugado, vai ser testado. Vai ser armazenado de uma forma adequada, em uma geladeira adequada para aquela bolsa. E a gente vai ter o hemocomponente, que vai ser que somente o que aquele receptor precisa. Ah, o receptor, ele tá com anemia. Ele vai receber hemácia. Ah, o receptor tá com deficiência num fator de coagulação. Ele vai receber ali o plasma. Então, a gente tem a separação do sangue, no caso. Entendi. Então, tá bom. Foram muito esclarecedoras as suas respostas, as suas explicações aqui no Vermais. Carol, Caroline de Souza Lopes, veterinária aqui com a gente conectada. Seja bem-vinda mais uma vez e volte sempre, tá bom? Muito obrigada. Valeu, querida. Demais, né?